Nos dias 29 e 30 de novembro, no Templo Central, a Assembleia de Deus em Abre-Nima realiza o Cabedalpe, curso de aperfeiçoamento básico da Escola Bíblica Dominical, no dia 29 às 19 horas e dia 30 às 14 horas. Convidados para ministrar as aulas o presbítero Paulo Andrade, o evangelista Gilvão Sebastião e diretamente do Rio de Janeiro, o pastor Ciro Sanches e com foco no departamento infantil, Tia Vânia e Ana Clécia. Todos ministrando sobre o tema Defendendo a Sã Doutrina, curso de aperfeiçoamento básico da Escola Bíblica Dominical, Dias 29 e 30 de novembro, faça a sua inscrição!